Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521, bairro Jardim Planalto. Polícia Militar recebe denúncias de tráfico em sítio e apreende o suspeito. A Polícia Militar de Monte Santo de Minas recebeu informações anônimas de que no sítio Coeté, na zona rural da cidade, haviam três homens realizando o tráfico de drogas no local. Diante aos fatos, os policiais foram até a propriedade rural e ao chegar os três suspeitos saíram correndo e abandonaram o veículo Gol Branco e fugiram em meio ao cafezal. Durante as buscas, os policiais conseguiram localizar um dos suspeitos que é mecânico na cidade de Nova Resende. Com ele, foi encontrado aproximadamente R$ 370 e no carro foi localizado uma bucha de maconha. O rapaz foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil. Os outros envolvidos não foram localizados. Provavelmente, há denúncias de que nesse local estaria ocorrendo o tráfico de drogas. Eles, na hora de fugir, devem ter levado as drogas porque a polícia não conseguiu localizar. Mas há várias denúncias de que nesse local está ocorrendo o tráfico de drogas. Música 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 Música